Conferência de imprensa com Vasco Costa, presidente da Flação Portuguesa Ténis no final deste Figueira da Foz Ladies Open. Vasco, um desfecho incrível para o torneio. Sei, naturalmente, como já disse no campo, que queria uma campeã portuguesa, mas a não ser uma campeã portuguesa, dificilmente poderia haver uma vencedora mais digna desta prova. Sim, claramente que sim. Obviamente que a final pretendida era a Francisca com a Cornívia, mas, efetivamente, não foi possível. A Francisca, acho que volta, não conseguiu controlar as emoções para ganhar o jogo, mas, efetivamente, viu-se que tem nível para jogar torneios desta categoria e, portanto, muito contente também por isso. Pou a semana dela fez meias finais, podia ter feito final e, portanto, acho que foi uma semana incrível, com muito público, sempre durante toda a semana e hoje, conforme puderam ver, completamente disputado, com pessoas até que é o jogo de pé e, portanto, isso é muito gratificante para nós, federação que todos atentos, que organizamos este tipo de torneios, obviamente, para cada vez mais puxar pessoas para o ténis. Esta final e este desfecho faz lembrar aquele de Alléas, quando o Alcaraz ganhou o Alléas Open de 125. Ver uma jogadora como a Alina Cornívia, tão promissora com o retículo que já tem, fechar aqui este 100 mil dólares como campeão. Obviamente que sim, como vocês sabem, o Alcaraz foi top 100 em Portugal, como tem o torneio de 125 em Portugal, começou-se a afirmar, a partir daí foi sempre a subir, até chegar no 1 do mundo e, portanto, este tipo de jogadores são jogadores que é sempre gratificante tê-los no nosso torneio. A Cornívia acho claramente que, no máximo, em dois anos está top 10 do mundo e, portanto, enfim, como tem 16 anos, tem limitação para o número de torneios que pode jogar, porque senão já estaria, possivelmente, no top 100, tem nível para isso e para muito mais e, portanto, enfim, é gratificante ter este tipo de jogadores a ganhar os torneios, sendo que, obviamente, a nossa preferência é sempre para os nossos jogadores ou jogadoras portuguesas. E, falando das irmãs Jorge, elas até corresponderam, a Matilde teve a maior vitória da carreira, a Francisco, a meia de finais ficou cada vez mais próxima dos torneios do grande selamo, já tinha também correspondido nos 60 mil no seto, a Bielandinha do King Cup foi ótima, portanto, como presidente da Federação, o quão gratificante é ver as jogadoras corresponderem em grandes torneios organizados por um ano? Obviamente que sim, a Matilde fez, enfim, acho que tinha também tênis para ganhar a segunda ronda, não ganhou, acho que também não conseguiu controlar as emoções, mas isto faz parte do processo, e, portanto, quanto mais torneios fizemos nestas categorias, mais elas se habitam a estar a este nível, a jogar a este nível, portanto, isto é um processo que nós temos consciência, não é só, não é, enfim, descoberta nenhuma da recuperação portuguesa de tênis, é a que se passa dos grandes países que têm grandes jogadores do mundo, França, Itália, Espanha, Alemanha, portanto, os países maiores europeus, para não falarmos intercontinentais, e, portanto, acho que este é o processo, e, com certeza, que vamos ter muitas alegrias a curto prazo, no tênis feminino. Tivemos o 2º de 7 mil do ano, já não havia há muito tempo um torneio tão grande em Portugal, como é que viu esta subida aqui na Figueiredo Foz, e até tivemos o Presidente da Câmara a dizer que ainda se podia subir ainda mais num futuro próximo, como é que lida com o que ele diz, e como é que viu o torneio, esta abstenção? Obviamente que é sempre uma satisfação, quando nós, enfim, temos o apoio de uma Câmara com a Figueiredo Foz, aliás, é um grande incentivo, pela própria Câmara, que subimos isto ao nível deste torneio, e, obviamente, que a Federação ouviu de braços abertos, é sempre por conta de aumentar o nível do torneio, e, portanto, isto há visto, porque foi um sucesso, penso eu, pelo que as pessoas que têm ouvido, e pela minha avaliação, foi um sucesso, e, portanto, é gratificante e temos de continuar a olhar para o futuro e cada vez fazer mais e melhor. Falando do futuro, tem alguma carta na manga, como costuma ter muitas vezes, obviamente a pessoa cita em 25 e aí à porta, já à porta, mais ou menos? Obviamente, já foi anunciado, vamos passar o 100 mil do Jamora da Boteana, e, portanto, aqui, com calma e com, enfim, com o diálogo com a Câmara Municipal, vamos ver o que é que, obviamente, faremos no futuro, pelo menos, este nível está, enfim, acho que está assegurado, pelo que o Presidente da Câmara disse, nas suas declarações, e, portanto, enfim, diria que o subir depende de muitas condições, se há condições no grupo, se conseguimos ou não, e, portanto, temos que avaliar com cuidado e, também, temos que ver as pretensões da Câmara, se querem, efetivamente, passar para o nível seguinte, porque, enfim, o DIC requer várias avaliações que temos de fazer. Visto, afinal, a opinião do Presidente da Câmara, o que é que vocês conversaram, o que foram as impressões dele? Ele ficou muito contente, conforme teve a oportunidade de dizer, primeiro, penso que não esperava ter tanto público cá durante toda a semana, por outro lado, também, ficou muito contente com o nível de transmissões que nós conseguimos oferecer, em direito e em diferido, e, portanto, muitas horas de televisão, obviamente, a passar sempre de Figueira da Foz, e, portanto, ficou muito contente com isso, obviamente, e, enfim, acho que, pronto, não esperava, se calhar, tanto a televisão e tanta a visão de público. E, tendo em conta deste clube, que eu tenho que receber o preço do livro, o que é que tu achas que este torneio pode evoluir? O que é que se pode fazer mais, tendo em conta as infraestruturas e o espaço, e o próprio empenho da fração? Não, vamos lá ver, o que eu acho é que este nível de organização é do torneio já da WTA 125, portanto, oferecemos todas as condições às jogadoras, um bom hotel, o transporte, portanto, enfim, todas as condições logísticas. Obviamente, tem aqui uma limitação, é de só conseguirmos fazer um corte central completo a partir de quinta a sexta-feira, porque temos que imortalizar um campo. O clube só tem quatro campos, e, portanto, ao imortalizar um, ficaria só dois de jogo em um treino, portanto, que é limitativo. Portanto, acho que esse é o fator mais limitativo em termos de infraestruturas para fazer um WTA. do lado, do lado, do lado, não é possível fazer um bocada maior? Não, porque ali já está em a rede, só se fosse por fora, mas teria que se estudar não é fácil, porque teria que ser por fora já do público, porque ali não tem dimensão para aumentar. Obrigado. Muito obrigado. Tá. Obrigado.